Para criar valor, efetivamente, na minha área, na área financeira, tinha que sair da zona de conforto e criar o meu próprio negócio. As empresas, os empresários, entram numa situação em que parece que não há saída possível, em que o cenário é tão difícil, a conjuntura é tão difícil, que parece que não há saída. E o meu objetivo é ajudar a encontrar essa saída e ajudar a encontrar alternativas àquilo que são as formas de financiamento habituais, que é o crédito bancário, por exemplo, e mostrar aos empresários portugueses que existem outras alternativas e outras formas para solucionar os problemas diários. E aquilo que nós queremos mostrar é que existem outras soluções, que são soluções viáveis para as empresas deles, que visam fomentar um crescimento sustentável, por exemplo, soluções de capitalização, em que o empresário está disposto a ter um parceiro na empresa dele, um novo sócio, e esse novo sócio faz um aumento de capital e a empresa fica capitalizada e obtém uma fonte de financiamento alternativa, que é o capital.